Telescópio, apoio cultural, Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Boa tarde, Tapetininga. Começando mais um Telescópio aqui na sua TVI, pelo canal 99 Analógico, pelo 8 Digital. E você também futuramente poderá acompanhar novamente ao vivo pela internet. Estamos em manutenção pela internet, mas logo, logo estará no ar e daí será transmitido novamente para o mundo todo. Mas você pode ir acessando o site, que é o tvitap.com.br. tvitap.com.br, você vê as nossas notícias, tem vagas de emprego lá para quem está procurando emprego, tem vagas, parte lá através do nosso site. Bom, hoje é feriado, né? Feriado aí de finados, dia 2 de novembro, o programa está sendo gravado. Mas temos aqui uma figura ilustre aqui nos nossos estúdios, que é o seu Clodoaldo Gomes. Boa tarde, Clodoaldo. Bem-vindo aqui mais uma vez ao Telescópio. Boa tarde, Fábio. Eu fico contente de estar aqui mais uma vez. Quero agradecer o convite da TVI e a TVI é a TV que conta a nossa história. Queria cumprimentar também os telespectadores da TVI. Ok, muito obrigado. A gente vai para um rapidíssimo intervalo, a gente volta já já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta com o programa Telescópio aqui na sua TVI, pelo canal 99 Analógico 8 Digital. Os nossos vídeos ficam disponíveis depois no YouTube. YouTube, o canal lá é TVI Tapê 2. E para quem tem TV via Wi-Fi, você pode assistir conectando com Wi-Fi em tela grande depois. Você entra no YouTube e conecta lá via Wi-Fi. Lembrando, o canal TVI Tapê 2 no YouTube. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Estamos aqui hoje, o programa gravado. Vamos bater um papo aqui, o programa inteiro aqui, com o Clodoaldo, ele que é proprietário da Bolsa Creto. Muito boa tarde, uma vez, Clodoaldo Gomes. Bem-vindo ao Telescópio. Mais uma vez, boa tarde. Obrigado. Bom, o senhor viaja para vários países, para várias cidades, mas a cabeça sempre antenada com Tapetininga. Sim. Vamos começar falando sobre essas eleições aqui que tivemos agora. Dá um balancete que o senhor achou aí, que o senhor acompanhou com certeza, dessas eleições para prefeito aqui em Tapetininga. Eu estou antenado sempre aqui em Tapetininga, primeiro, porque eu sou daqui, gosto dela e sou da Vila Máxima. Eu sou cria da Vila Máxima, né? Então, só posso estar antenado aqui para defender a nossa cidade. E sobre as eleições? Sobre as eleições, o resultado está aí, né? Eu sempre falei para algumas pessoas aqui, inclusive para os candidatos, que essa seria uma eleição atípica. Porque houve alteração na lei, teve nova conduta legal, o dinheiro era curto para fazer a campanha, e disse tranquilamente que para essa campanha agora atípica, teria um tripé. de quem soubesse, tivesse maior tempo de TV, soubesse usar a internet, através do telefone celular, e mãos limpas. Não deu outra. E aí, não só aqui em Tapetininga, várias e várias cidades que eu conheço, deu a mesma coisa. O povo não está mais botando fé nas pessoas sem confiança. Hoje, o homem público deve ter mão limpa. As mãos devem estar limpas, entendeu? E o país está caminhando para isso, né? Tem muita coisa a fazer. Mas está caminhando. O senhor acompanhou muitas eleições aqui na cidade já, também no nosso país. Mudou muito o sistema das eleições, como que são feitas hoje. O horário de televisão diminuiu. Não pode mais showmícios, como tinha antes. Isso. distribuição de brindes, etc. E também nem mais outdoor, nada disso. Cavalete, nada disso. O senhor acha melhor assim? É mais a internet, como o senhor disse muito bem, e o olho no olho também. O olho no olho é fundamental. A pessoa tem que ser conhecida. Não é? Tem que ser conhecida e tem que ter a dignidade de falar, eu sou mão limpa. Isso é fundamental. Ou seja, mostra a família, mostra a dignidade que tem que ter e, com certeza, deve estar, vamos dizer, limpa e preparada para assumir um cargo público. Tanto que os vereadores aqui, são 19 vereadores, deu uma renovada de 50% na Câmara, mas, se o senhor for ver bem, o gasto que eles tiveram foi muito pouco mesmo. É o trabalho que eles fizeram com a sociedade, junto com o povo. E o conhecimento do seu eleitorado também, internet, logicamente, mas é mais isso, Eduardo. Isso, numa cidade como a nossa, o que vale é a pessoa, não o partido. Não. O eleitor vota na pessoa, na pessoa que conhece. E isso está amadurecendo, mas me preocupa uma coisa, viu, Fábio? O que me preocupa é o número de votos em branco e nulos. Isso deve ter algum motivo. E aí, quem mexe com isso, sociólogos ou o próprio governo, sei lá, ou TSS, sei lá o quê, precisa averiguar por que está acontecendo isso, né? Porque deve ter alguma insatisfação, né? Só pode. Tanto que o número aqui, em Itapixininga, de brancos, nulos e abstenções, foi maior do que a votação do Irã, até. Veja bem. O Eduardo encostou com a Simone. Veja bem, exato. Então, o que acontece? Eu acho que cabe ao governo agora averiguar isso. Não é só que Itapixininga, não. É o país todo. O nível de insatisfação é muito grande. E o cara demonstra, não. E, às vezes, vota obrigado, porque se não votar, tem consequências. Então, já está, mesmo assim, não tem esperança, sei lá o quê. Não sei por quê, mas vota em branco ou vota nulo, né? O senhor acha que devia ser que nem em outros países, que não é obrigatório votar quem tem vontade de votar mesmo? O senhor acha que deveria ser assim ou não? Eu acho. Eu acho que não tem razão nenhuma. Sabe por quê? O povo tem que despertar nele o patriotismo. Quando vai ter uma eleição, ele tem que entender que o eleitor é importante, entendeu? E tem que demonstrar essa importância. Votando em quem? Em pessoas capazes, em pessoas preparadas e, sobretudo, honestas. Porque vai mexer com o dinheiro público. Eu costumo dizer que o dinheiro público tem que andar no lugar ou o dinheiro... É igual a nossa empresa. O dinheiro da nossa empresa está no lugar ou o meu está no meu bolso para cá. Não se mistura. Entendi. E assim tem que ser. E assim tem que ser. Assim tem que ser. E o país está caminhando para isso, viu? Esse país é muito jovem, me fala. Meu pai falava o seguinte para mim, veja bem, eu era garoto, e perguntava, tal coisa, pai, está aqui e tal. Ele falava, isso é depois da guerra. Tudo era depois da guerra. Não tinha carro aqui, não tinha indústria mobilínea, não tinha nada aqui. Tudo era depois da guerra. O que tinha era depois da guerra. E eu sou um contemporâneo de depois da guerra, pois eu nasci em 1936, a guerra terminou em 1945. Então, tudo que foi feito é depois da guerra. Isso é. É assim. Então, o país é muito jovem, o país tem quase que a minha idade, em que pese para trás é 500 anos. Mas mesmo assim, se for pensar 500 anos, perto de países como Itália, Inglaterra... Mais de mil anos. Mano, nós somos um país muito jovem. Por isso que eu acredito no país, entendeu? E é o povo que está começando a... Essa juventude hoje está buscando isso. Novos caminhos. Você percebe. Eu, por exemplo, tenho um neto com 18, 19 anos, que está começando a entender a vida. E em grupos de faculdade e tal, eles já estão se organizando, entendeu? Já estão pensando diferente, entendeu? Não é mais aquela cabeça que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Não, está mudando. E que também, devido, acho que, Facebook, parece que a juventude está mais... A movimentação que teve em 2013, né? Aquelas protestas. Parece que a juventude está com esse anseio de protestar mais na Escola do Álvaro também. Está. Com essa vontade. Isso é bom também, né? É bom. É, porque a juventude tem que entender que o futuro está nela, né? Dessa juventude. Dessa juventude tem que sair deputados, senadores, presidente da República. Não é isso? E eles têm que despertar neles esse nível de patriotismo. Que quando chega o dia de votar, vai lá e vota com dignidade, com respeito, entendeu? E com esse conhecimento que o senhor tem, com a vivência que o senhor tem, e também, né, aqui, um apaixonado por Itapitininga, nascido aqui, o que o senhor acha que, assim, as principais bandeiras que a Simone deve defender e deve realizar, que está faltando aqui em Itapitininga? O grupo dela, né? Toda a gestão dela. Bom, não só o nosso município, mas todos os municípios do país. Hoje eles estão numa situação muito grave, né, do ponto de vista econômico, financeiro e tal. A crise é muito grande, né? É horrível. Mas eu sempre achei que se aplicar bem o dinheiro, a coisa muda. E a gente tem muito dinheiro mal aplicado. Inclusive aqui, Itapitininga. Não tem planejamento de aplicação, entendeu? Não tem uma gestão que controle. Por exemplo, eu nunca fui prefeito, mas se tivesse que ser prefeito, eu teria um notebook desse do meu lado. Todo dia de manhã, eu queria saber o salvo, como é que está a situação financeira da prefeitura e o que foi aplicado ou não até ontem, à meia-noite. Entendeu? É uma maneira de controlar, né? Mas o de Fiore teve um pouco esse perfil, não teve? Ou não? O que falam? Ele segurou, ele controlou o dinheiro, né? Isso. Mas não conseguiu fazer muita coisa, porque também ele não estava numa cadeira de uma empresa privada. Ele estava numa empresa pública, entendeu? E é muito cerceado, né? Claro. É lei não sei para onde, lei daqui, decreto, não sei do quê. E o cara não pode fazer muita coisa, entendeu? Ele quer fazer, faz o que pode. Mas não pode fazer muito. O que precisa é repaginar. Mas depende de lei, não sei de onde, lei de cá, lei de lá, entendeu? E hoje é muito difícil você, porque está num momento muito crítico, aonde o quê? Se... Hoje, os prefeitos que passam aí por prefeituras aí, podem ser muito honestos, procurar fazer um governo muito bem feito e tal, sai com três, quatro, cinco processos nas costas. É complicado, entendeu? O momento do país não é bem apropriado para isso, entendeu? Mas tem que mudar o país, você vê. Tem que fazer reformas. E essas reformas lá em cima, em Brasília, é que vão chegar aqui. Eu costumo falar o seguinte, Fábio, sempre falo, lá em Brasília eu sou o número 10 milhões e 650 mil. Aqui em São Paulo eu sou o número 1 milhão e 200. Vamos supor a isso. Só que aqui em Tapitininga, eu sofri do máximo. Eu sou o máximo. Tenho tantos filhos, precisei ter escola para o meu filho, para o meu neto, tenho rua para andar, tem hospital, tem pronto-socorro. Aqui o buraco é mais embaixo, entendeu? É aqui. E a gente não está caminhando por esse lado. Aonde tem a maior necessidade do dinheiro, é onde recebe menos dinheiro. Aí como é que uma prefeitura faz? Tem que repaginar. Mas daí quando vai repaginar, vem lei que não pode aqui, vem Câmara que não sei do quê, vem Ministério Público, vem não sei o quê, vem imprensa, vem político, vem protesto, vem tudo. Tem que esperar o país amadurecer. Eu estava ansioso, rapaz, esperançoso de ver isso, acho que não vou ver. Não vai, se for a gente quiser. Não sei, acho que não. Eu já perdi a esperança. Já perdi a esperança de ver um país altivo, um país digno, que você chega fora, o pessoal está respeito. Entendeu? Mas tem uma fase que deu melhorada nisso. Deu melhorada. Mas depois voltou todos aqueles escândalos, aí complicou de novo. O Brasil estava bem visto uma época, o senhor só pode falar melhor no exterior, até economicamente, mas depois veio aquela avalanche de corrupção. Isso. É porque, como é que eu falo? A condição do país estava sendo, vamos dizer, controlada, e muito tapete com lixo embaixo. É. Era ilusório. Era ilusório. Entendeu? Então o Lula trabalhou bem isso, e perdeu a oportunidade de deixar o nome na história e mudar o país, entendeu? Se não tivesse o lixo debaixo do tapete. E o senhor vai para os outros países hoje... Você percebe um minuto só. Não pode falar. Enquanto o Lula teve o Meireles na fazenda, a coisa andou bem. Você percebe isso? Sim. A hora que o Meireles saiu, não sei por que razão, não me lembro mais, ó, começou a decrescer. Chegou a ponto de do que está. E dizem, parece que o Lula indicou ele de volta para a Dilma, mas ela não quis também. Tem um comentário assim, se isso é verdade. Foi, foi. Eu acompanhei pelo jornal. Ela não quis... A Dilma não era muito teimosa também. Muito pavio curto. Não quis e daí... Daí o senhor chega, por exemplo, num país aí. Qual o comentário que eles têm no Brasil hoje? É corrupção? O que que é? É duro. Deve ser triste, né? É triste. Vou ouvir. É triste. Um tempo... Um tempo... Bem atrás, bem lá atrás. Eu fui para os Estados Unidos num evento. Evento onde a gente participa, com o Bolsa Creta e tal. E fui iniciado lá no norte dos Estados Unidos, perto do estado de Washington. Não do estado de Washington, do estado de Washington. Estado de Washington. E lá, quando eu entrei no hotel, a recepcionista perguntou a donde eu era. E aí ela começou a comentar comigo das crianças, que estão sofrendo muito aqui. Que as crianças... E eu fiquei numa situação desconfortável, né? Que as nossas crianças aqui sofreram, e eles sabendo lá. Eu não estava muito por dentro e tal. Desconversei um pouco e tal. Hoje... Aí, quando eu tive que ir para o Oriente... Quando eu vou fazer a imigração, porque ele que está saindo lá para a imigração, né? Para fazer... Para apresentar o passaporte e tal. E sair... O cara olha... Se ele turbante aqui e tal, aquela roupona branca e tal, pergunta... Brasil, Brasil. Lula. E Pelé. Olha só... Olha só. Olha só como está a coisa, entendeu? Uma pena. Hoje está difícil, porque a situação é tão drástica... Que o próprio Poder Judiciário está muito mal visto fora. Poder Judiciário. Poder Judiciário. Se imaginem. Aquilo que a gente tem de mais expressivo na guarda das nossas tradições... E para zelar da população que nós temos e tal. Bom, a gente vai para o intervalo. Voltamos já já. Não sai daí. Vou falar um pouco aí sobre a Bolsa Creto. Você vai conhecer melhor aí a Bolsa Creto. Não sai daí. TELESCÓPIO Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta com o programa Telescópio na sua TVI, pelo canal 99 Analógico e pelo 8 Digital. E você, né, hoje não poderá ligar para a gente porque o programa está sendo gravado aqui hoje, feriado, né, dia 2 de novembro. Cidade é movimentada aí nos cemitérios finados, né. Mas você pode mandar, se quiser aí, suas fotos, vídeos pelo WhatsApp 99784-0955. Depois a gente passa no ar aqui para vocês. As empresas que apoiam culturalmente aqui o telescópio são WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Bom, hoje recebo aqui o Clodoaldo Gomes, proprietário da Bolsa Creto, né, e também um ativista cultural, econômico aqui em Itapitininga. Também sempre procurando, né, defender o bem de Itapitininga, né, Sr. Clodoaldo? Quando eu posso e quando eu tenho essa possibilidade, eu faço. Eu faço com muito prazer. E graciosamente, claro, né. É bom que se destaque. Ah, sim, com certeza. A título de colaboração. E como está o grupão? O grupão está trabalhando em documentação. Documentação. Muito complexa. A documentação é muito complexa, muito demorada. Aqui, por exemplo, o grupão tem que completar três anos de efetivo, trabalho, para conseguir um decreto de utilidade pública. É muita burocracia. Não, Itapitininga, para o nosso país, né? O país todo. Bom, antes de falar da Bolsa Creto... Agora, eu queria dizer para você, e vou aproveitar em primeira mão. O grupão, eu já consultei algumas pessoas do grupão, e vou consultar os demais, claro, para a gente fazer uma reunião no clube dos partidos políticos. Por que eu quero fazer essa reunião, o grupão? Porque você percebe que o partido é mero... Ele tem uma... Ele é mero instrumento para apresentar os candidatos. É. E aí, está fora. Não faz mais nada, não recebe prestígio de nada, nem dinheiro, nem informação, não informa nada. O partido fica aí, vamos dizer assim, na penumbra aí. E o partido deve ser mais atuante, entendeu? O partido, Fábio, ele é um... Ele é um... Eu entendo que o partido político, do local, um diretório municipal, ele tem que ser atuante, como um Lions Club, como um Rotary Club, tem que promover alguma coisa. Perdeu muito isso, né? Porque é dele que saem os mandatários, entendeu? Os legisladores e tal. E ele é mero instrumento de... O senhor não acha bem? Depois não fica esquecido, ninguém dá bola, ninguém dá nada, entendeu? E tem uma responsabilidade muito grande perante o TRE. Tem. Entendeu? Então, por quê? Então, tem que procurar uma maneira de modernizar isso, entendeu? Do partido, do diretório, ser mais ouvido, do diretório conseguir fazer alguma coisa melhor, entendeu? Montar seus conselhos, que possa ajudar a administração. Você veja bem, é o nosso caso dentro do PPS. O diretor, o presidente do diretório estadual, não sabe nem o que aconteceu aqui. Ele devia estar empenhado, né? Para saber quantos vereadores nós fizemos, qual é o prefeito, qual é a programação do prefeito, o que o prefeito quer ou pode fazer. Enfim, ele tem que se inteirar mais, entendeu? Então, tem que estar mais ativo. Não. O presidente nacional sequer, acho que ninguém conhece. Mas o senhor também não acha que é muito partido no nosso país? Muito partido. Também dificulta. Dificulta. Demais. E vai surgindo mais partido ainda, né? E a ponto de quantos vereadores se candidataram? Mais de 200. Meu Deus. Mais de 200. Então, é muito difícil o cara pegar a votação necessária para se eleger, né? O que precisa é esse partido ter mais classificação. Eu, por exemplo, percebi agora que alguns vereadores me permitem, ah não, candidatos, eles querem ter... Eu percebi. Ninguém falou para mim, também não posso comprovar nada. Mas eu percebi que as pessoas querem se candidatar porque tem licença, não sei o que, fica ganhando, não sei o que, tal. Aparece na televisão, né? E aí tem meia dúzia de votos, não faz nada, entendeu? E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Então, essa reunião que eu pretendo fazer, não sei se eu vou ter êxito, mas vou tentar. É porque aqui, pô, os partidos, né? O PSDB, que elegeu, PMDB, PSD, PTB... Teve a primeira vez que elegeu no PCdoB, que é o Zé da Escola. Mas é verdade, antigamente se falava, né? Sabia até que se associava PDT do Brizola, PMDB do Ulisses, era assim, né? PSDB do Fern Henrique, PT do Lula, mas não tem muito mais isso mesmo, né? Não. Não tem, porque o tempo vai apagando. Até do Enéas, eu lembro que era o PROS, né? PROS, se não me engano, o Enéas criou aquele partido, tudo. Mas não tem mais, a pessoa não se fixa mais em partido. Não. Não. E de maneira que eu acho que essa reunião vai ser muito importante. E eu vou fazer, vou formalizar o convite para todos eles, todos, para uma reunião no clube, para a gente debater, ouvir, né? Pegar sugestões e procurar melhorar essa atuação dos diretórios municipais. Ok, bom, vamos falar agora da Bolsa Creto, mas antes vamos mostrar um vídeo aí que está bem interessante, um vídeo feito pela empresa institucional que explica, né, como é que funciona aí o sistema da Bolsa Creto. Assistam aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. O Bolsa Creto é uma geoforma têxtil de fios com combinações poliméricas retorcidos e fibrilizados com exclusivo sistema de microfiltragem unifluxo que permite a drenagem da água sem migração de coloides ou nata de cimento. Após instalado, o Bolsa Creto gradativamente tem seus fios absorvidos pela natureza sem causar danos ambientais. Pode ser facilmente transportado e estocado sem a necessidade de instalações especiais. O módulo Bolsa Creto pode ser moldado mesmo com a presença de água, submerso, sem a necessidade de desvios de cursos, ensacadeiras e esgotamento, diminuindo custos e facilitando a execução das obras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em obras de engenharia hidrogeotécnica há mais de 30 anos, a Master Serve utiliza o Bolsa Creto e o Colcha Creto para o controle de erosão, canalização de córregos, proteção de taludes, encostas, pequenas barragens, espigões marítimos, moles costeiros e obras de defesa costeira. Em obras de difícil acesso e em que a água estiver presente, o Bolsa Creto é a solução mais econômica e viável tecnicamente. A Master Serve implantou na Estância Turística de Presidente Epitácio, no reservatório de Porto Primavera, no Rio Paraná, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, o Bolsa Creto e Colcha Creto, que misturam-se à paisagem, sendo uma excelente alternativa ambiental. A instalação do Bolsa Creto submerso, juntamente com o Colcha Creto, vence as adversidades da topografia e, sobretudo, das condições hidráulicas e permite aumentar a vazão da galeria sem necessidade de demolição. Mergulhadores profissionais cadastrados na Marinha do Brasil garantem os trabalhos subaquáticos com uma inspeção minuciosa e, se houver necessidade, os módulos permitem ajustes de última hora e até reparos na estrutura de maneira simples e econômica. Bolsa Creto. Simplicidade, rapidez e baixo custo em obras de engenharia hidrogeotécnica. Bom, esse foi o vídeo que exibimos aí, um vídeo muito bonito, institucional, que explica como que funciona a Bolsa Creto e nos países que atuam no Brasil. Mas melhor, para falar para a gente aí, o senhor Clodoaldo, conta como que surgiu a Bolsa Creto desde o princípio, como que foi a ideia, uma ideia inovadora, como é que foi? Não estou preparando, não sabia que eu ia fazer essa pergunta para mim, mas eu acho que sou meio suspeito. Imagina, imagina. Porque tem que vender o peixe, né? Claro, mas tem que vender o peixe, eu vou esclarecer. Imagina. Aliás, eu não vendo o peixe aqui em Trapitininha, né? Nunca fiz nada aqui. A empresa não tem na história da nossa contabilidade nenhuma nota fiscal emitida aqui para a Prefeitura de Trapitininha. Nada? Nada. Tudo que foi feito aqui foi feito graciosamente. Isso eu faço questão de destacar. E o Bolsa Creto é um sistema construtivo, né? Onde se faz controle de erosão de solos, marítimo e fluvial. É onde nós temos uma fábrica pequena, mas que produz a forma de tecido sintético aprovada. E uma concreteira fazendo uma argamassa, através de uma bomba, vai para fora d'água, dentro d'água, com qualquer profundidade, e faz as contenções que tem que fazer. Isso aí trabalha na área de proteção fluvial, área de defesa costeira, controle de erosão de solos, marítimo e fluvial, pequenas barragens, faz PCHs, que são pequenas centrais hidroelétricas. É nesse ramo, vamos dizer, o que significa engenharia hidrogeotécnica. Tem umas fotos que eu vou ser ilustrando, quando o senhor vai falando, eles estão passando lá, né? A produção vai colocar pra gente, mas pode continuar falando. Isso. Como é que for? Lá, tá aqui, inclusive. Ok. E aí, essa é uma obra de proteção costeira. Aham. Lá em Alagoas. Por exemplo, pra ressaca, por exemplo, se der uma ressaca, é isso? Não tem perigo? A ressaca, ao invés de erodir e prejudicar a margem e tal, ela acaba depositando e fazendo uma proteção maior. Isso aí é uma obra de drenagem lá em Porto Velho. Mesma coisa aqui, tá fazendo uma contenção aí, ó. É contenção de erosão, é isso? Isso. Aí eu não tô sabendo o que que é, mas é um canal. É um canal, né? Isso aí. Também, aí mostra bem como é que é feito, né? A foto tá pequena, mas dá pra perceber como que é feito as bolsas, essas são as bolsas. É, mas cada peça dessa, ela é moldada em loco. Certo. Ela não é pré-moldada e transportada. Você tem que encher ela no local. Aham. E aí você, cada peça dessa pesa mais de mil quilos. Nossa senhora. É no local que é feito isso aí? No local. É. Você leva a forma, vamos dizer, de tecido vazia, ela pesa nem um quilo. E quando se molda e enche ela no local, ela fica com mais de mil quilos. Nossa. E como o senhor teve a ideia? Foi quando eu tive problema, tava fazendo com uma empresinha pequena que a gente tinha aí, eu saí do DR, né? Uhum. E comecei com uma empresazinha muito pequena e fomos levando. E aí a gente fazia plantio de grama, pequenas valetas, coisa pequena. E daí eu senti a necessidade, né, de ter uma solução e fomos desenvolvendo. Até que começamos na Vila Márcia a fazer as primeiras experiências. Isso foi em 1980. Já faz algum tempo. Mais de 35 anos. Isso. Isso aí. E daí começamos a mostrar, aí ir atrás, né? Hoje, com a internet e com o site, você não precisa mais ir atrás, né? O pessoal vem e a procura. Mais fácil, né? Mais fácil. Ó, tem outras obras aí também, ó. Essa bonita também ilustrada. Barragem, né? Barragem que foi feita em Minas Gerais pra Assuminas. Aí esse outro canal do outro lado foi um canal de drenagem em Manaus. E assim nós estamos aí pra esse país afora. Isso aí é no Rio Paraná, ligando o São Paulo com o Mato Grosso. Isso aí é uma contenção que... Isso aí é na Airtucena. E você vê que fica bem assim, né? Bem arrumadinho. Segura, arrumadinho. É um arranjo bem feito, né? Que tem que vir. E muito pesado, né? Por isso que tem estabilidade. E quantas pessoas, mais ou menos, empregam? Emprega. É terceirizado também? Isso, porque você tá, por exemplo, em Manaus. É uma coisa que eu... Às vezes você tem várias obras, então é todo... Como nós temos os parceiros, que a gente chama, local ou locais, que eles então colocam a mão de obra e tal. Então varia muito essa mão de obra. Nós temos uma mão de obra fixa aí de mais ou menos pouca, 30 pessoas e tal. Daí quando tem a obra que são contratados, né? Exato. Aí na praia também é isso? Isso é contenção costeira, é lá em São Luís do Maranhão. Isso aí. Tá fazendo, né? É durante a execução. Execução. Aí o site? Essa é do site aí, né? Tem impressão que é do site. É do site, sim. Essa foto ficou bonita, né? Essa foto. Aí uma reunião que o senhor tá? Eu não sei qual que é agora. Não sei aonde que eu tô. Se não me engano, parece que é Amazonas, se não me engano. Quem será que tirou essa foto? Não fui eu, né? Porque eu... Tá no Google? No Google. Ah, é? É uma das reuniões que o senhor fez aí. Se não me engano, é que é Amazonas, eu acho, viu, seu dono? Eu acho que esse de azul aqui do meu lado é o governador de Amapá. Do Amapá, né? É. Isso. Aí também numa feira, numa feira, na exposição. Isso, numa feira, é. Fazem feiras pra mostrar como é que é. Isso, uma ou duas por ano. Por ano, né? É. Vamos lá. Aí também com o pessoal lá na praia, né? É no mar aí. Isso aí eu tô fazendo um estudo pra fazer a contenção no Rio Grande do Norte. Fazer uma proteção costeira. Rio Grande do Norte. Ou seja, o mar tá entrando na cidade e nessa época eu tava fazendo um estudo. E o Brasil muito bonito, né, Escudodo? O senhor que... É aquela região do Norte lá muito bonita, né? Hoje eu faço um trabalho pra Cotevás, filho. A Cotevás é uma companhia que cuida do São Francisco e é do Ministério da Integração Nacional. Certo. E pra reabilitar o Rio. A reabilitação é uma coisa importante, né? Reabilitar o Rio que o senhor fala? O Rio, o Rio... Não, o Rio São Francisco. Ah, tá. São Francisco. Sim. São Francisco. Teve uma novela, inclusive, belíssima. É. É porque o Rio tá muito sacrificado, sabe? Ele se deixar com o Mota, ele não tem muita vida útil mais. E o Rio São Francisco, ele é longo, né? O trajeto dele. Eu não sei quanto dizer pra você, mas... Mas é enorme. Vai de Minas a... É o Rio Federal. É. Até o mar, na divina de Sergipe com... É. Com... Bahia, parece. Bahia, isso. Isso. É. Exatamente. E ele que produz água pra nova frente de agricultura, de fruta e tal, daquela bacia do São Francisco. E o Rio tá com problema lá, no modo de jane? Pouca água sedimentada, ou seja, poluição mecânica é o sedimento, ou seja, o depósito de areia na calha do rio, né? Porque ele não tem mais pressão pra levar isso embora. Tem pouca água. Porque houve alteração climática. Sim. Tá vendo ainda alteração muito forte dessa parte climática. Aí tem muita seca também. Ao qualquer hora, as bacias, as subbacias, não dão conta de produzir água através de suas nascentes pra formar o caudal do Rio São Francisco. E daí o senhor também tá... É, nós tivemos um contrato pra isso. Um contrato pra isso. Essa é a parte ambiental. Ambiental. Nossa, é. Mas deve ser, assim, um trabalho delicado, porque... Trabalho muito profundo. Profundo. É, que envolve uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Grandinha. Que é pra poder fazer esse estudo. Hoje facilita por causa do satélite. Sim. Google. GPS e tudo. Tudo facilita bem. Aham. Mas é um estudo profundo. A ponto de daqui... Dois pra três anos, a gente tá com mapeamento na tela, pegando aquela micro-bacia e sabendo quantas nascentes tem e quanto tá produzindo cada uma via internet. Internet. É. Via satélite. E o Rio Nosso aqui, Tapixiringa, o senhor tem acompanhado como é que ele tá? Tá difícil, né? Tá difícil também. Tá difícil. Muita coisa. Ele tá num processo de falecimento. E o Rio Nosso era tão rico, né? Tão rico, é. O problema é o seguinte, muitos problemas. Problemas relacionados com a agricultura, que não faz terraços, que não faz curva de nível. E aí, quando chove, vai o sedimento pra dentro do rio. Aí é um processo erosivo. E a parte que vai pra dentro do rio é o produto erosado, acaba fazendo o assoreamento da calha do rio e aí vai diminuindo a água, né? O problema também de falta de floresta, o mato aciliar. Roberto. E o mato aciliar tem uma função. A floresta tem outra. Por exemplo, a floresta é muito importante que quando chove, a gota de chuva é dissipada. Tem um cálculo apropriado aí que é uma energia cinética, né? Que você tem uma fórmula e dissipa essa energia e que faz a água depois cair de maneira bem suave. E aí ela infiltra 70%, 80% no solo. Quando pega a área descoberta, ela escorre, né? E não infiltra nada. E aí o homem vai deixando, deixando? Deixando, deixando. A hora que tá caindo o desespero. Vai dar problema também dentro de um tempo, não pra nós, nem pra mim, nem pra você, mas que a população tá maior e vai ter que ter comida pra todo mundo. E aí o complica porque ninguém tá fazendo hoje que precisa. A lição de casa é de hoje. Falta da água também. É a água. Tá faltando já água, é? Já. Sem água? É. O problema da seca que teve, né? São Paulo. Sem água até a gente não vive. Não vive. Não, nós mesmo somos feitos de água. Exatamente. Bom, vamos chamar o intervalo e a gente volta já já aqui com mais Telescópio. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta com o programa Telescópio aqui na sua TVI. A TV que fala a língua e mostra a imagem do Itapê. Hoje o programa gravado, né? Dia 2 de novembro, finados aí, né? A cidade está movimentada nos cemitérios aqui, né? Feriado nacional. E hoje recebemos aqui a presença do Clodoaldo Gomes, que está conversando sobre vários assuntos com a gente. Clodoaldo, agora eu vou passar o outro vídeo que tem. O vídeo que a gente mostrou é mais vista aérea da Bolsa Creto, nos locais que atua. Esse é mais a mão na massa mesmo, que mostra os trabalhadores ali, o trabalho que é feito, ok? Vamos lá, Bolsa Creto. Esse aí é parte das obras. A gente volta já já. Controle de erosão, canalização de córregos, proteção de taludes e encostas, pequenas barragens, espigões marítimos, fluviais e moles costeiros. Há 20 anos, a Construcerve trabalha em diversas obras hidrogeotécnicas, desenvolvendo produtos de materiais poliméricos. Para essas aplicações, destacam-se dois produtos, Colcha Creto e Bolsa Creto. Colcha Creto é apresentado em dois tipos. O do tipo A é recomendado para solos de baixo valor de suporte, orgânicos e até expansivos. Tem excelente flexibilidade e facilidade de adaptação e ajustes decorrentes da movimentação dos solos, sendo articulado e autodrenante. Bolsa Creto não é pedra, é concreto. Pode ser moldado submerso, sem desvio de água, sem ensecadeira e sem esgotamento. E mais, sem formas de madeira, sem escoramento e sem cimbramento. É um módulo têxtil de vários tamanhos padronizados, confeccionado com tecidos de combinações sintéticas, com fios de alta tração, retorcidos e fibrilizados, semi-permeável. Bolsa Creto é moldado no local, dentro ou fora d'água, com microconcreto usinado, argamassa ou solo cimento injetável. Não permite a entrada de água de fora para o interior da forma têxtil. Drena o excesso de água e garante a qualidade do concreto, sua textura e estrutura. Resistência à tração e resistência nos ensaios de compressão e de durabilidade. Por se tratarem apenas de um módulo de simples moldagem, as formas têxteis do Colxa Creto e Bolsa Creto são descartáveis. A resistência dos materiais de moldagem está ligada diretamente com a sua capacidade, que é muito maior do que algumas rochas naturais. E, portanto, a obra tem grande durabilidade. A primeira fase da obra. Escavação e remoção do material escavado. Espalhamento e agulhamento do rachão. Uma bomba projetora de argamassa abastecida por um caminhão de concreto faz o enchimento das geoformas através de mangotes flexíveis. O concreto poderá sair da usina com o slump em torno de 5 e 6 centímetros. Para ajuste às condições de bombeamento, a taxa de abatimento fica em torno de 12 a 15 centímetros. O Colxa Creto sempre é moldado in loco, mesmo com presença de água. Dispensa em secadeiras, desvios de curso de água ou bombeamento. É preenchido com microconcreto usinado aditivado de diferentes resistências mecânicas, de acordo com as características de cada obra. Instalação e moldagem do Bolsa Creto. Da mesma forma que o Colxa Creto, também é moldado no próprio local, mesmo na presença de água. As formas têxteis são instaladas vazias, sem a necessidade de ensecadeiras, corta-rios, bombeamento ou rebaixamento de lençol. O enchimento e moldagem devem permitir o embricamento das peças, sem vazios na estrutura. Para isso, as formas devem ser instaladas manualmente, bem justapostas. Isso é fundamental para melhorar a estabilidade do conjunto. A moldagem é feita através de uma bomba injetora de microconcreto usinado, acoplada a uma linha de mangotes flexíveis. A drenagem subhorizontal para alívio da pressão deve ser exercida por uma bateria de barbacãs de geotêxtil, de 2 polegadas, enchidos com brita número 1. A instalação dos barbacãs é feita na justa posição entre os módulos de bolsa-creto com o espaçamento determinado no projeto. No plano vertical, o espaçamento é de 60 centímetros. Os barbacãs são colocados de forma heterogênea. Na interface da estrutura de contenção e o talude escapado, o reaterro foi elaborado com pó de pedra, lançado e espalhado em camadas horizontais de no máximo 30 centímetros e adensado com vibrador de imersão de 60 milímetros com água relativamente limpa. As áreas em exploração ou em processo de adensamento deverão estar bem limpas. O sistema bolsa-creto é a melhor fórmula para equacionar obras hidrogeotécnicas com qualidade e desempenho, somando simplicidade, rapidez e baixo custo. Comparado com a utilização de gavião ou concreto ciclópico, o sistema pode parecer caro. Impressão que se desfaz quando a avaliação é feita pelo preço global da obra e não unitariamente. O uso bem dimensionado de colcha-creto e bolsa-creto com arranjos inteligentes é a melhor solução quando se busca o uso econômico de materiais. A ConstruCerve, sempre preocupada com a qualidade, sistematiza sua produção com tecnologia própria, desenvolvida para aplicações em condições brasileiras, em processos que empregam mão de obra local monitorada, utilizando equipamentos leves e facilmente transportáveis. A experiência faz a diferença. Bom, esse vídeo que passamos agora aí, o Sr. Clodoaldo mostra, né? O pessoal trabalhando mesmo. O que o senhor disse é in loco ali, né? Que é realizado o serviço da Bolsa-creto. É. Quando você está com uma profundidade além de um metro, por lei e por norma nossa, você tem que ter uma equipe de mergulho, que mergulho para poder fazer a... A gente trabalha muito para a Petrobras e com uma equipe de mergulho, fazendo, às vezes, um trabalho que tem 30, 40 metros de profundidade, né? Dentro do mar ou do rio. E o senhor trabalha também pré-serviço para a Petrobras, é isso? Sim. E como o senhor viu esse rombo todo aí? Deve ser triste também para o senhor ver toda uma coisa tão importante, que orgulha nacional a Petrobras, né? Esse rombo todo aí. Mexeu no orgulho. Mexeu no orgulho. É. A Petrobras, que era uma coquiluche nossa, né? É, tanta luta, né? Pelo petróleo é nosso, campanha, tudo, né? O que chama, o que falar, o que escrever um livro sobre petróleo? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, é. Lembra? É, exatamente. Você não deve lembrar isso. Não, mas eu ouvi falar isso. Eu ouvi falar nas escolas. E a Petrobras aí, com todo esse rombo aí, o senhor conhece ali, né? Como é que o senhor viu isso aí? Vê? Eu, eu, eu... É muito... O assunto é muito... Muito... Complexo. Complexo e grande demais, né? Pra você ter... Sabe o que aconteceu? Eu não tenho o tamanho de uma empresa dessa que tá lá em Curitiba, né? Não tenho. A nossa empresa é de família. Aqui. Mas eu percebo que o método e... E o sistema é igual. Se você tem uma demanda, tá? E você tem... Vamos dizer, uma licitação. Então, começa a trabalhar a licitação e alguém vai ganhando dinheiro pra fazer com que uma outra empresa ganhe... Uma empresa ganhe, porque o edital tá preparado pra ela, e alguém pegou dinheiro. Então, aí é a corrupção. E é tanta corrupção que não é só o que tá lá em Curitiba, não. É um mundo de corrupção. Aonde se vai, hoje, em qualquer ministério, em qualquer área, em qualquer nível, a roubalheira campeia aberta. O senhor tem esperança de melhorar? O senhor tem essa lava jato, a esperança. E a atuação do juiz, o senhor acha que tá sendo de acordo? Claro, tem crítica aí, né, que eu vejo. Também não sou dessa área, pra mim, não sei se tá bom, se tá ruim. O fato é que temos que fazer alguma coisa. Como cidadão, né, senhor? É, como cidadão, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. O próprio governo, as instituições, entendeu? Até os partidos, os homens do partido, diretor, começam a nascer aqui, né? Vamos dizer, se tiver um protesto, quem tem que gerar esse protesto? Os partidos. Claro. Entendeu o que tem que fazer. E o drama é que eu ouvi muito empreiteiro grande falar, você tem que dançar conforme a música. Olha, se eles não dão o dinheiro, eles também não pegam o trabalho. É. Entendeu? Então tem corruptor e corrupto. É. E nesse esquema a coisa cresce muito. Quanto de dinheiro tá pra regressar pro país? Você sabe se é repatriação? Não faço ideia. Até a semana passada eu tinha informação de 25 bilhões. A semana passada. 25 bilhões. É 25 bilhões. Essa é a informação que eu não confirmo porque tá no jornal, né? Tá. É muito dinheiro, né? É. Mas ainda tem muito dinheiro pra entrar. Bilhões, né? Bilhões. Aliás, o prazo é hoje, né? A meia-noite termina o prazo pra repatriação. Mas não vai conseguir, né? Não sei. Mas já conseguiram muito dinheiro. Já conseguiram, né? Já. É. Já. Porque a coisa tá apertando. Pra quem tá sem documento... Agora, você nunca via, antigamente, esses grandes empresários presos, né? Já é um começo, né? Já é um começo. É. Já é um começo. É. Não pode parar, né? Não. Bom, eu vou voltar a falar do Tapetínico. O senhor nunca teve vontade de dizer ser um órgão público aí pra prefeito, vereador, ser prefeito da cidade, por exemplo? Porque o senhor, né, teria chance, inclusive, né, senhor Clodoaldo? Eu acho que eu teria, mas eu não pensei que tá faltando duas... Sempre faltou e tá faltando duas coisas pra mim. Vocação e tempo. É. Porque se você não tem vocação, não vai. Entendeu? Você não tem aquele... O espírito, né? Aquela vontade. Não tem. E, claro, eu tenho vontade porque eu faço pra outras coisas, pra ajudar a cidade, eu vou atrás. Por exemplo, agora eu tô indo atrás, eu estou muito relacionado em Brasília. Há quantos anos eu mexo com Brasília? Mais de 30. Então, eu tenho muita gente que tá no governo, que não tá, que tá embaixo, que tá pra todo lado, que são amigos. Entendeu? Que eu tenho telefone, falo, marco, vamos jantar juntos, não sei o quê e tal. Isso aí eu faço. E agora eu tenho um pra atender aqui a... É um pleito que tá sendo feito pela Universidade Aberta. Ah, o AB. O AB. Exato. Que é trazer pra cá um curso de graduação e pós-graduação voltado pra saúde, pra saúde pública. E eu... E hoje a pessoa que tá lá é meu amigo, que vai autorizar isso. Olha só. É, e eu tô indo pra Brasília semana que vem, quando eu voltar do Panamá, eu vou a Brasília. E aí vou lá ver se a gente consegue trazer isso aí pra cá. Notícia boa, hein? É, notícia boa, né? Eu não falo porque... Eu faço porque eu conheço, eu tenho oportunidade, entendeu? Então, se eu tenho oportunidade, eu vou fazer. Mas trago pra ajudar a cidade, né? Essa é a minha vocação. E depois também pra ser candidato, eu não tenho tempo. Essa eleição mesmo que eu tive aqui, eu tive fora. Pouco fiz. Mas se o senhor fosse, por exemplo, se o senhor fosse candidato, ganhasse, né, fosse prefeito, o que o senhor faria, assim, pela cidade? O que o senhor acha que é importante fazer? Eu acho que... Lógico que a saúde sempre tá no primeiro plano, né? A saúde tá no primeiro plano, né? Não. Tudo tá no primeiro plano. Tudo, entendi. Não é só saúde. Tudo. O que diz respeito ao público, ao interesse público, tudo é importante. Importante. Mas o que o senhor faria, então? Bom, primeiro de tudo, precisa conhecer a prefeitura, né? Por exemplo, eu, se tivesse agora, esse período agora, entre a eleição e a posse, que quanto, três, quatro meses? É. Eu queria saber como é que ia na prefeitura. Tudo. Entendeu? Tudo, tudo. Quero saber tudo, não só saúde, tudo. Tudo. E aí você vai fazer um planejamento, tal, vai ouvir, vai montar conselhos, porque você, sozinho, com a tua cabeça, você não é Deus, entendeu? Não aguenta. Você não vai fazer, não vai ser o super-homem que vai resolver tudo. De jeito nenhum. Você precisa estar bem assessorado e conselhos, né, da própria comunidade, que tem na pele o problema, entendeu? Por exemplo, nessa parte de saúde tem que ter o quê? Enfermeiro, médico, o que mais? O cara que mexe com ambulância, para saber como é que você transporta um doente, quer saber como é que anda tudo. Como o dinheiro está sendo usado, né? Como o dinheiro está sendo usado, sobretudo. Sobretudo. O dinheiro está sendo usado, e tal. E assim tudo. Para turismo, para agricultura, para tudo. Para educação, para tudo. Eu acho que precisa rever a prefeitura. Pode ser que não vá conseguindo, é igual o de Fiore, que chega no ano novo, agora tem o decreto. Não posso ser ceia. Aí você... A Câmara não aprovou. Ou o Ministério Público, não sei o quê. E aí mil coisas que estão a conturbar a coisa. Então tem que ter uma equação aí, para que resolva, né? Agora, não é fácil, não. O senhor falou que o Mato Checo, né? O senhor que ajudou, é que foi a... Como é que foi a... Eu vou usar um... Como é que eu falo? Uma sugestão. Vamos colocar o verbo no tempo futuro. Eu poderia sugerir, ou seria uma... Vamos dizer... Atrás eu sugeri. E você poderia perguntar para mim se eu sugeriria, né? Certo, isso. Aí, eu falo que eu posso sugerir pela minha experiência de vida, pela minha experiência de viagens, que eu já fiz muito, trazer coisa boa para cá, entendeu? E posso sugerir. E eu tenho um amigo chamado Roberto Hungria, que ele diz, não, tudo que vai sugerir é bom. E vê o que aproveita. E quem não aproveita, vai passar do lixo. E é assim que faz, entendeu? Porque ninguém é gentil aqui dizer, não, sou eu e o resto... Não, claro que não. Entendeu? Não é. Você precisa ouvir as pessoas. Claro. Então é isso, você... Por exemplo, no tempo do Fernando Rosa, eu sugeri fazer o Corpo de Bombeiros. Quantos anos de bom serviço prestar o Corpo de Bombeiros? Quase 30. É. Anos. Sim. E teve um político aí, arrojado, que acabou com o Corpo de Bombeiros voluntário. Não devia. Ele é meu amigo, mas errou drasticamente. Hoje, você vai num país aí fora, bombeiro... Até os Estados Unidos, muito bombeiro voluntário, né? Aqui na Argentina, Paraguai, tudo aqui, tudo bombeiro voluntário. Tem muito bombeiro trabalhando aí, de bombeiro voluntário. Portugal, o mundo... São 75 países. Nossa. Quando o então prefeito acabou com os bombeiros voluntários aqui, eu recebi um e-mail de um comandante de bombeiro voluntário da Finlândia. Lá da Finlândia? Não sei como é que ele soube que tinha acontecido isso aqui. dizendo que era a primeira vez na história que uma autoridade acabava com uma corporação de bombeiros voluntários no mundo. Era a primeira vez no mundo. No mundo. Aqui, o bombeiro voluntário da Argentina deve estar com 140, 150 anos. Paraguai, mais de 100 anos. Peru, também com 80, 90 anos. Mas todos, só nós aqui que acabou. E os parques aí também, o Mato Seco... Eu sugeri fazer o Mato Seco, trabalhando no Mato Seco. Entrou... Como já morreu, eu vou aventurar a dar o nome. Porque isso já morreu, já foi mesmo, não tem jeito. O Aleixo. Acabou com o Mato Seco. Por que será que ele... Porque é outro que faz, né? Entendeu? É o outro prefeito que saiu e que fez. Então, tem que acabar. Essa mentalidade tem que acabar também. Mentalidade. Acho que hoje está acabando, né? Não tem jeito. Porque não pode mais pensar retrogadamente desse jeito. Aí, também fiz lá na Avenida Padre Bruneta, eu ajudei a fazer um jardim no meio dos dois leitos da rua. Lindo que estava. Um mês depois, o Aleixo acabou com tudo. Aí, também fizemos... A única coisa que não puderam acabar foi com o plantio de árvores que eu plantei. 4.500 árvores. 4.000? Pela cidade aí? Pela cidade toda. Junto com os alunos de grupos escolares. Itapitininga está com problema de plantio. Veio aqui o pessoal falar sobre isso, do meio ambiente. Está precisando de muita árvore, Itapitininga. Claro. Muita. Porque não tem microclima. É. Entendeu? O microclima aqui é muito ruim. É. E o que faz o microclima? As árvores. Entendeu? E tem que acolher esses pássaros que vêm... Que estão com muito agrotóxico, com muita coisa. Eles têm que vir para a cidade. Eles têm que vir para a cidade. Eu, por exemplo, moro aqui em Itapitininga, num condomínio aqui, aí perto aqui da... Aqui da Sabesp, aqui em cima. Porque tem uma árvore na frente da minha casa, bem longinha até, mas uma árvore bem grande. Ali moram vários passarinhos. Porque se eles forem lá na roça, vão encontrar problemas. Por causa do agrotóxico. É. Que loucura, não? Exato. E hoje, a molecada já não se atreve mais a matar o passado. Não. Eles cuidam. Pô. É. Diferente de antigamente que o pai levava... Tilingue. Tilingue. É. É. Então está mudando a cabeça. Está mudando, tá. Isso tem que mudar para as outras coisas. Tem que mudar na política, na economia, entendeu? Na educação, na saúde. O Mato Seco também, o senhor tinha um projeto lá. Projeto lindo. O senhor até ia ajudar financeiramente, gratuitamente também, né? Gratuitamente. Não só financeiramente. Aquele tempo também a gente não tinha muita... Eu não tinha muita condição. Mas com ideia, com trabalho. Com ideia, isso. Fizemos uma piscicultura boa pra público. É lindo aquele lago, né? Dois lagos com piscicultura. Já tinha carpa aí de três, quatro quilos. Acabou com tudo. É, inclusive, está... E o plano era levar uma maria-fumaça aqui da estação pra lá, né? Ah, é. É. Até lá? Até lá o Mato Seco. Ah, até o Mato Seco, tá. Tá, sim. Que passa ali, né? O trem passa por ali, né? É. Mas na Chapadinha também ia ser um projeto, né? Na Chapadinha lá, a Lagoa de Chapadinha. Está acabando. A Lagoa já tem um perímetro muito menor. Tem gente que vai nadar, ela acaba até morrendo, porque não tem nenhum... Não tem controle. Ali não tem controle nenhum. Exato. Está muito assoreada. Aham. Tem problema antrópico de muita gente atuando e jogando coisa na tal. E dentro de mais um tempo, que eu não sei dizer quando, quanto e nem quanto, o que vai acontecer, vai secar. Mas quando você dá uma sugestão, aí tem um prefeito que é argentino, né? Narizinho empinado. Ah, porque não é a minha ideia. Não, porque não pode. Ou te trata bem e tal, mas você saiu dali. Isso é ruim pra quê? Pra mim ou pra você? Não. É ruim pra cidade. Você acha que a Chapadinha poderia estar bem melhor se não tivesse essas picuinhas aí? Tem muita picuinha, tem muita picuinha. Tem gente que quer ser dono da cidade, político, né? Tem dono. Tá acabando. Mas tem dono ainda. Então tem que acabar. Tem gente que costuma mandar e não tem qualificação. E não tem nem moral, porque tem mão suja. É duro. Bom, vamos para mais um intervalo. A gente volta já já aqui com o seu Clodoaldo Gomes, aqui hoje no Telescópio da TVI. Telescópio, apoio cultural, Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta com o programa Telescópio, hoje gravado aqui na sua TVI, canal 99 Analógico 8 Digital. E você assiste aqui os nossos programas também pelo site tvitap.com.br, tem as nossas reportagens lá. E também pelo YouTube, TVI Tapê 2, pelo nosso canal no YouTube. As empresas que apoiam culturalmente aqui o Telescópio são WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Conversando aqui com o Clodoaldo Gomes hoje, nesse feriado. Estamos discutindo bastante assuntos aqui. Então, sim, o senhor, acho que Tapitininga também é na parte urbana, do urbanismo dela mesmo. Tem muito que avançar também, na parte urbana. Tem que avançar e alguém tem que controlar essa parte histórica. Histórica também. É, eu estou vendo muita demolição. Você tem um, às vezes, um casarão da história, que representa uma história toda aí, que virou um caixão de vidro. Isso tem que pensar, hein? Porque aqui é a história. Sim. Entendeu? Um país, uma cidade que não tem história, não tem o que contar. E muitas casas, né, casarões que se transformam em sancionamento pela cidade. Sancionamento, exatamente. Inclusive, tem uma matéria aqui no Correio Tapitininga dessa semana, que é um suplemento de cultura, que é sobre isso, sobre o solar lá dos Rezentes. Aqui, ó, Beleza e Saúde. Da Mariazinha Rezende. Maria Teles, que escreveu que lá ficou, virou ponto de andarilho, de tudo ali, de doenças contagiosas. E ela até... E o que o pessoal chama aí na gíria de boca de fumo? Isto. Bombos e outras coisas que também ficam lá rápidos. Influença, né, que trazem. E outra coisa que ela até ironiza, né, é triste, mas ironiza, é que é próximo do Genefredo, inclusive, do pronto-socorro. Exato. É um prédio lindo lá, né, o... Muito bonito. Mas tá, era bonito, né, mas agora ficou. Então, tem que preservar, né? Tem que ter leis que protejam, entendeu? É como a gente tá falando aí no começo. Tem que ter lei que regule a produção de nascentes de água e da qualidade de água. Tem que ter lei que faça com que possa pagar quem, quem, o dono do, 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 da área que tem a nascente. Porque se você não pagar, ninguém... Tem que ter alguém lá que cuide e que receba algum incentivo por isso, né? Prêmios. Enfim, tem uma... Criar políticas públicas, né? Exatamente. O que tá faltando aqui, em Itapetininha, é políticas públicas. Mas esbarra em problemas de lei, decreto, não sei o quê, daquele que eu já falei aqui. Muitas conversas também é que festas tradicionais, encontros que antes existiam, foram se acabando com o tempo também. E que estão tentando revitalizar de novo, né? Essas festas, festas do folclore, entre outras festas que tinham aqui. Do divino. Do divino. Do divino ainda tem, né? Mas tem muitas outras que não existem mais. É importante resgatar isso, né? Resgatar. Eu, por exemplo, não faz muito tempo, eu vi um vídeo, um filme, preto e branco, de muitos anos atrás, que eu vi meu pai. Olha só, eu acho que sei qual que é. Meu pai já faleceu, faz anos e anos que faleceu, e eu vi o meu pai. Tá com o Roberto Hungria, o Miss lá. Eu sei, é o que tem, parece os... É um festejo divino, não é? É um festejo divino. O divino, é, parece muito bonito esse vídeo. Inclusive, acho que deve estar até na internet, o pessoal consegue achar. Eu acho que se procurar lá, consegue achar. E você tem que, vamos dizer, a prefeitura tem que ver isso, né? Você, então, por isso que esses conselhos são fundamentais, entendeu? Para que uma prefeitura... Que são... Esses conselhos passam a ser, vamos dizer, apoio, vamos dizer, assessoria, né? Mas esses conselhos têm que vir da origem. Que conhece o problema, entendeu? Você não pode trazer alguém da minha Vila Máximo lá, que não for da Vila Máximo, para falar da Vila Máximo. Tem que trazer, quer dizer, um que mora lá, que tem o problema lá, entendeu? Que nasceu lá e que vive e que tem o problema. E que traga. Outra coisa também que parece que se percebe, você não tem formado mais, assim, presidente de bairros quase. Não funcionam. Ou a impressão minha. Não, não funcionam. Antigamente funcionava mais. Isso, porque esses são os clubes de bairros, né? Os bairros, é? É. Parece que meio que se for cada um por si, né? Não, porque a mesma coisa dos partidos não dão valor. Não dão valor. Não dão valor. Acaba cansando até, né? É, ninguém dá atenção, não dão valor. Empobrece. Empobrece o quê? A ideia. Fundamental. Sem ideia... E a ideia do grupão é isso? Discutir ideias. É isso, discutir ideias. Quando tiver a documentação plena, né? Por exemplo, agora essa reunião que nós queremos fazer com os diretórios municipais dos partidos, é o grupão. É o grupão. É o grupão. Vai criar ideias, né? Debater ideias. Até que vamos chegar no consenso. Seria pegar presidente de cada partido? Mais ou menos isso. Isso, para levar, entendeu? Ver como é que funciona. E quando começa, não tem muita coisa, mas quando se vai evoluindo, você vai superando coisas e tal e vai encontrar, vamos dizer, uma melhora. Você acha também que hoje em dia, o ser humano não tem diálogo mais, não tem um bate-papo por causa da internet, inclusive. Falta muito isso, mais diálogo, mais conversa. Falta. Falta isso. Falta. Falta porque... Muito celular, muito... Muito celular, muito... O celular é ótimo. O WhatsApp, né? Para você ter que saber regular ele. Sim. Porque se você ficar só no celular... É o mundo virtual, né? Não é o mundo... Virtual. Virtual. É. Não é o mundo real, né? Você acaba não ficando presente. É. Só na ideia. Então, a presença é fundamental, né? Para trocar. É como nós estamos fazendo agora, né? Trocando uma ideia. Que traz um assunto em debate. Sim. E vamos ver como nós vamos resolver. E as pessoas querem muita agilidade hoje, coisa planaia. Isso. E acaba perdendo-se as ideias, né? As ideias morrem. 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 Como água. Se você não cuidar, morre. E aqui em Itapitininga, eu te orgulhava também disso, de ter água, abundância, água boa. Eu, como se falou em água, a gente tem que procurar. O volume, a quantidade e a qualidade da água. E nós estamos aqui... Como é que nós estamos de PIB rural aqui? Ou PIB agrícola? Eu sei que um tempo atrás a gente era o primeiro. É, mas acho que está em terceiro, quarto... Caiu. 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 E caiu por algum motivo. Caiu. E tem que ver, entendeu? Por quê? Se você entrar na internet aí, você vai... Procure Benjamin Franklin. O que esse sábio falava? Se os campos se estiverem ruins, as cidades não frotificarão. E se a cidade frotificar e não tiver o campo, o campo tem. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Nós aqui, a vocação é agrícola, é rural. Com produção de madeira, com produção de... Enfim, de pês de produção. E você precisa ter o quê? Água boa. Florestas. Entendeu? Controle de solos, a parte de mecanização de solos. Tem que ter... A Secretaria da Agricultura, dando assistência técnica. E tem que retomar esse PIB. Porque se ele ser esse PIB... E dá... Você vê, já vem um caminho hoje para você rodar aí no estrada rural. É terrível. As pinguelas, essas pontes, é feita de madeira. Não sei como é que um caminhão não cai debaixo. E os caminhões sempre trazendo mais carga. Tem caminhão aí para 30, 40 mil quilos. Nossa. E passa numa ponteca aí, uma pinguela de madeira. Entendeu? E ninguém vê, rapaz. Entendeu? É complicado. Outra discussão também é... E aí você precisa dar a condição para que esse PIB aumente, para que produza mais leite, produza mais carne, produza mais alimento, produza mais tudo. Até a educação, porque a professora precisa ir lá. Claro. Entendeu? E você tem que dar as condições. Foi o que a China fez. Senão, o cara de lá vem para a cidade. O que ele vai fazer aqui? O cara do campo... Ah, vai trabalhar, emprego... E tem? Nem tem emprego. Está aí, entendeu? Precisa pensar isso, entendeu? E quando se vai numa prefeitura falar para isso aqui, aí o narizinho empina. E como não é a ideia do Al-Qaeda que está lá, a coisa não vai para a frente. Quem sofre? A população, o povo. Justamente quem disse isso, o Sérgio Mazzevski, que ele foi diretor, ele se aposentou agora, né, do IBGE, e disse justamente isso. O problemático que é da migração da zona rural para a cidade. Ele deve ter dados. Tem, ele falou que é complicado mesmo. E essa migração, caiu o PIB. Porque o cara que veio para cá deixou de plantar feijão, deixou de tirar leite, enfim, deixou de produzir. Eu, por exemplo, acho também o seguinte, falar em PIB. Eu me lembro, e estou acompanhando mais ou menos por... Eu ainda leio o jornal de papel. E quando eu viajo, então, tenho muito tempo de viagem, eu vou no jornal de papel. Bom, eu venho acompanhando. O PIB mundial, não é só o Brasil, o PIB do Brasil, não. O PIB... Mundial. Mundial. Que é... Que são os valores da produção. Mundial. Está ocorrendo o seguinte, o PIB mundial está mais ou menos assim, ó. E eu, ao mesmo tempo, tenho um PIB diferente acompanhando. Desse tamanho. Quem está aqui? Os mais ricos. Bancos e... E tudo que é grande e mais rico. Está sempre mais rico. Sempre crescendo. E a classe média... É. Ou média alta, média... Ou média baixa... Diminuindo. Está caindo. E vai chegar um momento que essa pirâmide aí vai ruir. E aí a coisa vai pegar. Aí o bicho pega. A gente já está sentindo isso. Nós aqui no Brasil. Estamos. E... Já estamos sentindo isso. A custa de vida ficou muito alta, né? Só para finalizar, aqui tem mais uma questão. O senhor está falando na área agrícola, setor agrícola, há uma discussão também de criar uma nova pasta. para... Agricultura e meio ambiente é junto. Para desmembrar. O senhor acha bom isso? Fica... Agricultura fica uma pasta e meio ambiente é outra. Que não... É essa discussão que está tendo. Não, é uma questão de gestão. Porque ou funciona separado ou funciona junto. Precisa ver... Dar uma equação nisso para saber o mais barato. Primeiro de tudo. que o dinheiro não está sobrando. É. É, no fim desmembra aí. Não vai ter... Exato. Primeira coisa que o dinheiro não está sobrando. Então, precisa ver o que custa menos. E depois, tem uma boa gestão de meio ambiente e agricultura. Porque ali é uma simbiose, né? Porque tem que saber. Agora, é só gerenciar, né? Bem essa parte. Se você fizer um bom gerenciamento... Consegue. É só gestão. Consegue. Entendi. Bom, senhor Eduardo, muitíssimo obrigado aí pela presença. Parabéns aí por tudo esse projeto que o senhor tem. Esse exemplo de vida que o senhor é. E deixo aqui para o senhor finalizar as suas considerações finais aqui do telescópio. Pois é. Eu... Eu... queria dizer para vocês o seguinte. Nós estamos gravando, né? Hoje é gravado, feriado. Isso. Um dois de novembro. Você disse que hoje é feriado, mas na verdade nós estamos fazendo um pouco antes porque eu vou viajar. Exato, na segunda-feira. Exato, é. O programa foi gravado na segunda, mas saindo ao ar na quarta. Isso. Isso aí. Então, aí... E eu sinto que eu vou viajar amanhã cedo, ter o compromisso fora do país, inclusive, e lamentavelmente não posso ir rezar no cemitério para o meu pai e para a minha mãe. Mas em memória, tá? Em memória e vou rezar. Vou rezar. E eu acho que tem muita gente indo para o cemitério, vamos dizer, rememorar os seus antepassados e rezar por eles. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque é a fé de um povo. Sim. Isso faz parte da filosofia de um povo, né? E não escolhe classe social, né? Tem pobre ou rico que vai lá e faz sua homenagem. Nem cor, nem... Nada, nada. Nem nada. É. Isso é bom. Isso é muito bom. Eu quero agradecer aí aos ouvintes, aliás, os telespectadores, agora e inclusive na internet, né? Ah, sim. Está em manutenção, mas logo, logo vai estar aí para o mundo todo. O senhor pode assistir nas suas viagens e tudo. Onde tiver. O mundo todo. E aí eu quero agradecer a paciência que tiveram comigo de me ouvir e coloco à disposição. Eu, por exemplo, tenho... faço questão de ajudar e pelo menos aí na parte promocional da nossa empresa aqui porque estou vendo que tem progresso, né? Ou seja, tem investimentos aqui. Sim, bastante. Aqui e indo para frente. Agora estamos, assim, cada vez investindo mais, né? Exato. Tecnologia de ponta. De ponta, então. Isso aí é bom e a gente tem que continuar fazendo a nossa simbiose aqui. Sim. Se por um lado a gente paga uma coisa, por outra recebe de uma outra maneira aí a parte que é uma demanda importante. Importante essa parceria, né? Hoje tem que ter com a tecnologia porque o senhor vai poder assistir quinta, sexta-feira vai estar já na internet e o senhor pode assistir de onde tiver também. Pelo YouTube. Exato. Entra no YouTube, lá já tem... O Face, né? É pelo YouTube mesmo. O YouTube é o canal TV Itapê 2. Está tudo lá, programação. Então, né? É uma coisa fantástica. Qualquer hora. Exatamente. Qualquer hora. Isso eu fico contente porque estou sabendo que tem uma gestão boa aqui e que o nosso dinheiro está sendo bem aplicado. Sim. Obrigado por esse apoio tão nobre aí. É por isso que a gente tem que fazer. Eu quero agradecer o convite e vir com muito gostoso fazer o programa. Muito obrigado. Tenha um ótimo, né? Um ótimo feriado, uma boa viagem aí. E apareça sempre aqui no nosso programa. E desejo a todos uma ótima tarde, um ótimo feriado. E amanhã a gente está de volta ao vivo com o Telescópio. Até amanhã. Telescópio, apoio cultural, Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar.